Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje é uma receitinha prática, muito simples, tá? Que é uma torta de sardinha. Torta de liquidificador de sardinha. Simples e fácil, tá, gente? Deixa eu mostrar os meus ingredientes. Olá, Isis, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Aqui temos três latinhas de sardinha, tá, gente? Três latinhas, mas vocês podem fazer com menos também, tá? Temos batatinha cortada em cubinhos, já cozida, al dente, não bem cozida, não, tá? Milho, mais da metade de uma caixinha de milho, tá? Temos aqui dois dedinhos, assim, da xícara de óleo. Temos uma xícara e meia de farinha de trigo, fermento, temos orégano. Gente, eu vou, em vez de utilizar nessa receita leite, eu vou utilizar água. Porque aconteceu de eu estar fazendo as nossas receitas sempre aqui com o leite. E o que está acontecendo? Meu marido está tendo reação. Aí a gente está achando que ele tem intolerância à lactose. Então vamos usar, trocar o leite pela água para ver o que acontece, tá, gente? Aí aqui temos temperos, tomate, pimentão, aqui é alho, tá, gente? E cebola, cortado em rodelas, tá, gente? E um ovo caipira. Ó, um ovo caipira, tá? Vamos levar nossa massa, nossa farinha de trigo, nosso óleo, Óleo, nossa água e nosso ovo aqui no nosso liquidificador, porque é uma massa simples e fácil, tá, gente? Vou levar aqui no liquidificador tudo e volto já com tudo batidinho. Gente, já quebrei o ovo aqui dentro, tá, o ovo caipira. Vamos colocar óleo, o óleo. Vamos colocar nossa água. Eu tenho aproximadamente aqui, eu acho que umas 100 ml de água, aproximadamente isso. Um pouco de nosso orégano. E vamos levar para bater aos poucos e depois a gente vai acrescentando a nossa farinha de trigo, tá, gente? Porque meu liquidificador, ele está um pouco ruinzinho. Aí se eu colocar tudo, vai ficar muito pesado. Aí não vou conseguir chegar a ter a massa que eu quero. Aí vou colocar aos poucos, tá, gente? Volto já. Olha, gente, ela já batemos. Ela fica uma massa não muito fina, tá, gente? Mas fica parecendo massa de panqueca, tá, gente? E agora eu vou fazer um molhinho, que eu tenho esse molho da sardinha, mas eu gosto de temperar mais um pouco, tá, gente? Para pegar mais o sabor. E eu vou fazer um molhinho com vocês agora lá no fogão. E, gente, lembrando, minha mãe já botou o fermento. Ah, sim, gente. Eu acrescentei o fermento. Obrigada, filha. Eu acrescentei uma colher de fermento, tá, gente? E, gente, eu vou mandar agora um beijo para o Paulo Roberto, para a Vera e também... Se são coisas do interior. Se são coisas do interior também. E se vocês quiserem que a gente mande um beijinho para você, com muito amor e carinho, deixa aí embaixo nos comentários. Que se você... Então, um beijo especial para todo mundo. Mas se você quiser que a gente mande um beijinho, falando seu nome e nome da sua cidade, bota aí embaixo nos comentários o nome da sua cidade e seu nome, que a gente escolhe, pode escolher você para mandar um beijão bem gostoso para você. É, sim, mamãe. Vamos lá no nosso fogão, tá, gente? Olha, gente, já colocamos nossa panela no fogo. Vou colocar aqui nosso alho. Dois alhos bem amassadinhos, tá, gente? E minha mãe botou um fio de óleo. De um fio de óleo, de azeite, o que você tiver. Ou de qualquer gordura que você tiver. É, vamos colocar um pouco do nosso tomate. Um pouco, tá, gente? Tomate, pimentão e cebola. O cheiro, gente. Tá muito bom. E, gente, esse tomate vai soltar. Vai ficar bem soltinho. Ele vai também soltar aquela aguinha. Vai ficar muito bom o timolinho. O timolinho vai ficar só fizera, né, filha? É. A gente vai deixar esse tomate murchar, tá, gente? E daqui a pouco a gente volta com vocês. A gente volta com vocês. Olha, gente, olha como ficou, tá? Eu gosto, assim, com pedaços grandes do tomate, do pimentão e da cebola, tá? Caramelizou bastante. O tomate já está se desmanchando. Ele vai ficar um molho mais rústico, tá, gente? Mais com os temperos mais grosseiros, uns pedaços, tá? Aí eu vou acrescentar um pouco de molho, do molho que você tiver, tá, gente? A gente está usando molho pronto. Nós vamos usar molho caseiro. Só um pouco, tá, gente? Eu achei o molho da sardinha pouco. Vamos dar aquela mexidinha, tá? Aquela velha mexida. Olha, já fica com uma carinha diferente. E vamos pôr nossas sardinhas dentro. E, gente, você não botou sal nesse molho porque a sardinha já contém sal. A sardinha já contém sal. E eu cozinhei a nossa batata. Com sal. Com sal. A gente vai agora desmanchar um pouco. Não é pra machucar tudo, tá, gente? Só os pedacinhos. Quebrar, assim, ao meio, ó. Gente, eu não gosto muito de sardinha, mas essa aí está cheirando bem, viu, mãe? Não é, mãe? E vocês não gostam de sardinha. É, gente. Eu amo peixe. Mas eu não gosto muito da sardinha porque... Sei lá. Não gosto. Não gosto, né, mãe? Mas fica uma delícia. Ó, gente. Que molho tudo. Ó. Ó a nossa sardinha aqui. Não vamos quebrar ela toda, não, tá, gente? Vamos ficar com os pedaços bem grosseiros. Porque se a gente for triturar todinha, não vai ficar o sabor, aquele sabor bem gostoso. Né, mãe? Vai ficar... E vamos desligar nosso fogo, tá, gente? E vamos lá montar o nosso refratório. Olha, gente. Nosso molho já está pronto aqui, tá? E a gente vai usar esse refratório, tá, gente? Ele deve ter aproximadamente... Não sei a medida dele. Eu nunca medi, não. Pra saber, tá? Aí a gente... Eu passei manteiga, tá, gente? Eu não tenho manteiga. E vou colocar um pouco da nossa massa. Ó, tá vendo que ela ficou uma massa líquida. E, gente, pra quem não sabe o que é refratório, isso é uma travessa. Né, mãe? É, filho. Eu não soube, meu amor. Só tô avisando pra quem não sabe. Gente, vamos colocar aqui. Um pouco da nossa batata. Assim, ó. Nossa batatinha. Né, mãe? É, gente. Você tá achando que vai ficar bom, viu? Vamos pôr o nosso molho. Dá certinho. Nosso molho de sardinha. Vamos rar o tacho, tá, gente? Raspar a panela, que isso tá muito bom. O molho vai passar hoje muito bem, né, amor? É, sim. Ele é apaixonado por peixe, gente. Por sardinha. Tá só um milho da panela. A gente vai espalhar, tá, gente? Ó, já encheu a nossa forma. Não é isso? É. É. Vamos colocar mais batatinha. Gente, ficou só um milho, tá vendo? Gente, eu cortei aqui, piquei duas batatas grandes, tá, gente? Por isso que deu tudo isso. Vamos colocar aqui nosso milho. Só um pouco. É muito bom, tá, gente? Eu amo milho. Bota aí embaixo nos comentários se vocês gostam de milho. Eu amo. Né, filhota? É só um milho aqui em cima. Minha filhota de mamãe. Vamos acrescentar aqui o resto de massa que sobrou por cima, ó. Vamos cobrir tudo. Eita, que essa torta tá bem recheada. Né, filhota? Vamos cobrir tudo. Gente, essa tortinha com cafezinho, bem quentinho. Ai, meu Deus, gente. Suco de limão. Com suco de limão, suco de maracujá, o que você quiser. Vamos colocar nossas rodelas assim, ó, que tudo. Vai ficar chique. Chique de doer. Que tá, colega? Olha, gente. Que lindinho. Vai ficar só um milho da pipoca. Gente, quando a gente acabar de botar cebola, tomate, pimentão, a gente vai botar um pouquinho de orégano porque meu pai ama, né, pai? É sim. Seu pai, você, mamãe. Quem não gosta de orégano, né, gente? É muito bom. Principalmente na pizza. Oi, amor. Tá com fome. Come já. Tá chovendo, seu estado, gente. Gente, tá chovendo bastante. Ó, gente, você coloca aí do jeito que vocês quiserem, tá? Bota aí embaixo nos comentários se onde você mora tá chovendo ou se tá bem quente. Aqui tá chovendo, mas tá bem quente ainda. Vamos acrescentar aqui nosso milho. Diga, amor. Diga, pai. Seu pai, tá chovendo muito. Aqui em Segipte tá chovendo bastante, mas tá aquele calor. A gente acordou hoje com um belo trovão, né, Isis? É, bota aí embaixo nos comentários se vocês escutaram na sua cidade teve. Porque aqui teve um bem alto. Só que eu tava dormindo e não escutei. Mamãe, quem falou? E vamos colocar orégano por cima, tá, gente? Gente, se vocês tiverem queijo ralado e quiserem colocar por cima, queijo, parmesão, o que vocês quiserem colocar em cima, coloca, gente. E seja feliz. Vamos ser felizes com o que temos, tá, gente? A gente só não colocou porque, como no começo a minha mãe falou, meu pai, ele teve reação do queijo, do leite, essas coisas. Então, não vai botar. Deus de arreia! Ele teve um problemazinho. Aí, o que é que a gente vai fazer? Hoje, eu decidi mudar o leite, trocar o leite pela água. Gente, não muda o sabor. Fica gostoso do mesmo jeito, tá, gente? Mas isso é da sua preferência, bota água ou leite. Você escolhe. Gente, vamos levar ao forno a 200 graus, tá, gente? Aproximadamente uns 15 a 20 minutinhos. E a gente volta já. Olha, meus amores, nossa torta de liquidificador de sardinha ficou pronta. Olha que belezura. Ficou linda, só amei. Ficou linda, não foi, mãe? Ficou assim, topzera. Não, só um milho da pipoca. Só um milho da pipoca, né, amor? Olha, gente, eu já soltei aqui a beiradinha, tá? E vou tirar aqui. Uma fatia bem bonita. Olha, gente, como fica cremosa, gente. Não me mostra pra quem também. Bem cremosa, tá? Olha, dá pra ver bem daí, mãe? Dá. Gente, ela também é um molhinho porque tá quente. Mas quando ela esfriar, ela fica bem molhinha. Tá saindo. Acabou de sair do forno. Acabei de tirar do forno. Ela fica mais... Ai, que delícia. Mais durinha, tá? E sardinha é um milho e três, gente. Muito bom, viu? Tcharam! A minha mãe agora vai fazer os difíceis favores. Olha, gente, olha a fumacinha saindo. Vocês estão vendo? Que belezura. Só um milho e punhado. Só um milho da pipoca, né, amor? É sim. Olha, gente. Com suco... Uma limonada, né, amor? É. Que delícia. Eu tento, amor. Não vou me queimar. Beleza! É! Então, gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje... Mostra mais, né? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, vai deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando e a gente vai fazer um montão de vídeos pra você ver. Porque a gente tá aqui fazendo todo dia vídeo pra você ver. Então, gente, ative o sininho, porque se vocês não ativarem, vocês não vão receber vídeos novos que a gente tá botando todo dia. Então, você ative o sininho, compartilha e se inscreve no canal e deixe seu like. É sim, meus amores. Gente, ó, beijo no coração de vocês. Fica aí com essa imagem topzera. Só um milho da pipoca, como disse meu marido. Gente, e o leite não fez diferença, não, na nossa torta, tá, gente? Que eu troquei o leite... A água pelo leite. Não, o leite pela água. E ficou assim, gente, a massa ficou muito boa, ó. Dá pra ver aqui a massa, ó. Ela ficou com a consistência muito boa. O sabor não acrescentou nada, nem mudou nada, ó. E quem tem problema de lactose, que não pode comer e tomar leite, gente, fica uma delícia. Pode fazer, tá, gente? Meus amores, obrigada. Que Jesus abençoe todos vocês e fiquem todos em paz. Um beijão pra todos, meus amores. E fiquem com essa imagem linda da nossa torta.